Não é homem pra mentir Vem filho do homem pra se arrepender Tudo que ele pôr em Deus se vai cumprir Se ele vai fazer Vem afirma a sua fé E acreditar seja a sua adoração Tudo que nós pôr em Deus se vai cumprir Se ele vai fazer Pode confiar Como Abraão um dia confiou Como Josué lá no Jordão acreditou Se pode confiar Está chegando o tempo esperado Onde Deus vai te honrar Pode confiar O rei Ezequias ao Senhor se abrigou Por aquela viúva que o que tinha entregou Você pode confiar Está chegando o tempo esperado Onde Deus vai te honrar Pode confiar Você pode confiar O rei Ezequias ao Senhor se abrigou Tudo que ele pôr em Deus se vai cumprir Se ele vai fazer Tudo que ele pôr em Deus se vai cumprir O rei Ezequias ao Senhor se abrigou Se pode confiar O rei Ezequias ao Senhor se abrigou O rei Ezequias ao Senhor se abrigou O rei Ezequias ao Senhor se abrigou Outro O rei Ezequias ao Senhor se abrigou Eu Middle-Eque Inferntura O rei Ezequias ao Senhor se abrigou Frederico Strange Católico O rei Ezequias ao Senhor se abrigou Eu triggered ACESS生 ao Senhor se abrigou Alessane Amém. Pode confiar, está chegando o tempo, é esperado, onde Deus é te honrar. Pode confiar, como Abraão um dia confiou, como Josuela no Jordão acreditou. Você pode confiar, está chegando o tempo, é esperado, onde Deus é te honrar. Pode confiar, como Abraão um dia confiou, como Abraão um dia confiou, como Abraão um dia confiou. Você pode confiar, está chegando o tempo, é esperado, onde Deus é te honrar. Pode confiar, como Abraão um dia confiou, como Abraão um dia confiou. Você pode confiar, está chegando o tempo, é esperado, onde Deus é te honrar. Amém. 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 Amém.